Era uma vez uma linda jovenzinha que morava em uma casinha no campo. E ela gostava muito de fazer biscoitos. Hoje eu vou preparar algo bem gostoso. Com açúcar, farinha e canela. Então ela pegou uma bacia, uma grande colher de pau e... Maria, eu posso mexer? Claro que não, né? Isso é só uma história. Ah tá, eu esqueci. E ela misturou a massa até ficar perfeita. Então ela pegou um rolo e começou a esticar a massa. Essa massa ficou muito boa. E agora vamos usar a forminha. E em alguns minutos, o biscoito ficou pronto. Hum, fresquinho e crocante. Agora vamos decorá-lo. Olha como ele ficou lindo. Que nome devo chamá-lo? Homem biscoito. Homem biscoito? Eu gostei. Mas vou gostar mais ainda... De comer ele todinho. Mas de repente, o homem biscoito pulou da forma e saiu correndo da casinha. E a jovenzinha saiu correndo atrás dele, sacudindo a colher. Pra onde ele foi? Onde está? Biscoito danado. Volte já! Corre, corre o quanto puder. Você não me alcança, eu sou o homem biscoito. Corre, corre o quanto puder. Você não me alcança, eu sou o homem biscoito. E o homem biscoito achou que estava seguro. Então diminuiu a velocidade e encontrou um cowboy se alongando. Ele deve ter acabado de acordar. Olá, biscoito. Como vai? Olha, bateu uma fominha agora, hein? O homem biscoito começou a correr de novo. Pra onde ele foi? Onde está? Biscoito danado. Volte já! Corre, corre o quanto puder. Você não me alcança, eu sou o homem biscoito. Corre, corre o quanto puder. Você não me alcança, eu sou o homem biscoito. Dessa vez, o homem biscoito passou por uma camponesa que estava colhendo flores no bosque. Oh-oh! Bom dia, homem biscoito. Que bom te ver por aqui. Posso apertar a sua mão? Ou quem sabe, comer a sua mão? Pra onde ele foi? Onde está? Biscoito danado. Volte já! Corre, corre o quanto puder. Você não me alcança, eu sou o homem biscoito. Corre, corre o quanto puder. Você não me alcança, eu sou o homem biscoito. Dessa vez, o homem biscoito encontrou um policial tentando fazer dieta. E ele estava prestes a comer um grande pedaço de brócolis. De repente, eu mudei de ideia e não quero mais esse brócolis. Eu sinto o cheiro de biscoito fresquinho pra comer. Oh, não! Pra onde ele foi? Onde está? Biscoito danado. Volte já! Corre, corre o quanto puder. Você não me alcança, eu sou o homem biscoito. Corre, corre o quanto puder. Você não me alcança, eu sou o homem biscoito. O homem biscoito chegou a um riacho. Mas biscoitos não sabem nadar. Você sabe por que, Jatapê? É, porque ele não estava usando uma boia? Não, ele ia ficar todo encharcado e ia desmoronar. Ah, é mesmo. E ninguém gosta de biscoito encharcado, né? Felizmente pra ele, tinha uma raposa nadando no lago. Suba nas minhas costas, você pode confiar em mim. Eu te levo até o outro lado do rio. O homem biscoito estava tão ansioso pra se livrar da jovenzinha, do cowboy, da camponesa e do policial que não pensou duas vezes antes de pular nas costas da raposa. O homem biscoito percebeu que estava quase chegando do outro lado do rio. E imaginou se livrar de todas aquelas pessoas que o perseguiam. Então, ele pulou no nariz da raposa. E esse foi o fim do homem biscoito. Maria, olha o que eu tenho aqui. Um homem biscoito. Comi a perna antes que ele fuja. Corre, corre o quanto puder. Você não me alcança, sou o homem biscoito. Corre, corre o quanto puder. Você não me alcança, sou o homem biscoito. Você não me alcança, sou o homem biscoito.